E para darmos início a nossa palestra que está intitulada Clientelismo no Brasil Contemporâneo Eu convido o professor Simon Mister Hoje eu vou conversar sobre alguns projetos de pesquisa que estou fazendo sobre clientelismo no seu país Mas no início eu gostaria de dizer que meu foco hoje é conclusões preliminares Não com metodologia técnica O foco primário é no clientelismo nas eleições municipais no anterior do Nordeste Quase metade dos brasileiros moram nos municípios com menos de 100 mil pessoas Foi feito em 40 municípios em 9 estados do Nordeste Após a eleição municipal de 2012 E eleitores emitem ter recebido ajuda do candidato em quem votaram Durante a campanha eleitoral de 2012 18% das pessoas disseram que receberam candidatos ao vereador E 7% dos candidatos ao prefeito E 83% disseram que pensavam na ajuda Na hora de votar Se um candidato desse ajuda E ajuda foi bem explicado como bens, serviços, tudo isso durante a campanha 68% votaria nesse candidato Se desse um emprego foi até 82% E 79% votaria um candidato que desse uma cisterna Durante as eleições muitas pessoas falam, a maioria falam que é muito mais fácil pegar água Porque os vereadores e prefeitos estão carregando água para casa Até pode ver aqui Um vereador lá em casa Escavando Para ter um poço Foi muito triste no final Isso foi Uma semana antes da eleição Uma coisa assim Você pode ver É difícil aqui Mas Todos os adesivos Foi um experimento aleatório 1.800 famílias foram selecionadas Nesses 40 municípios E um grupo dessas famílias recebiam cisternas Foi aleatoriamente E outros ainda não receberam Políticos têm um foco em dar benefícios para as pobres com alta reciprocidade Mas propensam recompensar o benefício com o voto No interior da Bahia Num lugar com 10 mil pessoas só Foi sexta-feira durante a noite Não havia nada a fazer Eu estava sentando na parede Porque havia alguns homens lá sentados Eu estava batendo papo Eu perguntei a eles Então A eleição foi daqui uns 3 meses assim Em quem vocês vão votar? Todo mundo estava assim Estou em dúvida ainda Estou em cima do muro Foi um pouco Me preocupar com a minha pesquisa Porque sou pesquisador Ninguém tem nada de interesse Mas O que eu aprendi É que Muitas pessoas não queriam declarar seu voto Porque pode ter consequências depois Clientulismo Não só É compra de voto durante a campanha Mas muitas vezes é um relacionamento Que fornece contínuos benefícios Políticos Especialmente vereadores Muitas vezes gastam parte do salário deles Porque eu estava perguntando Você está morando aqui Essa salário de 2, 3 mil reais É muita coisa Muita coisa Nada Eu tenho que dar tudo isso para os meus eleitores Estava comprando remédios Quando não tem no posto de saúde Uma entrevistada me contou Se você votou no prefeito Faz que não Se não Tira o dente Um vereador explica Se você passa 4 anos do seu mandato Dando apoio a um eleitor Então está mais ou menos certo Que ele não vai denegar Na hora em que você Também precisar dele Eleitores também têm medo de marcação Você fica marcado Se você declara As pessoas falam Você declara errado Não é que você gostou desse candidato Mas o candidato não ganhou Então declarou errado Então Por exemplo Como explicar um cidadão Eleitor que declara voto ao candidato perdedor É perseguido E por isso não tem acesso Aos tratamentos médicos em Salvador Que fica Horas no município Declarar voto Com cartazes na casa Adesivos Usando badeiras O que acontece se o candidato pede Você votou comigo Ele votou contra Acontece que o carro virou E tinha um parente seu E um parente dele E os dois precisamos Gente ir para Salvador E a ambulância Só conduz um O dele não vai Vai o seu primeiro Entendeu? Então essa é uma empregada Na Lantinete 50 anos Município com 10 mil habitantes Você declara o seu voto? Não Eu não gosto não Eu não digo para quem vou votar Não gosto de sair falando com A e B não Aí fica manjando Se cair doente Se procurar ele Ele vai dizer Você não votou em mim Se declara voto a um candidato que ganha Tratamento médico 79% acham mais fácil E cisterno 77% acham mais fácil E se você vota errado Um candidato que perde 78% acham mais difícil Receber tratamento médico 88% acham mais difícil Receber emprego E 82% acham mais difícil Receber sistema Então um candidato na Pará Oferece cirurgia de laqueadura Em troca de voto Algumas receberam cirurgia imediata A lei exige 60 dias 13 laqueaduras em hospitais Não utilizados Que não tem os materiais para fazer Havia fraude no reembolso Eles até estavam olhando Na cicatriz das mulheres Para ver que realmente foi laqueadura E até O candidato vereador Dirigiu A ela para outro município Para uma cirurgia não marcada Então pode ver Até se é nenhum motivo A não ser compra de voto Eleitora e apoio E voto da sua família Aqui Isso é dados de SUS Vocês podem pegar dados De qualquer mês de SUS Tá vendo Que durante as eleições municipais Podem ver Muito mais laqueaduras Aqui Exemplos de Políticos Importando eleitores De municípios vizinhos Pagando benefícios Para eles não mudar Realmente Mas só Transcriir o título Aqui no Brasil A compra de voto É a primeira razão Por que Tem cassações A compra de voto É bem frequente No Nordeste Especialmente Pelos vereadores Que frequentemente Agem como Cabos eleitorais Seus prefeitos Alguns pobres Declaram seus votos Na esperança De receber benefícios Futuros Mas como a gente viu Em algumas áreas Existe risco Em declarar seu voto Para um candidato Que pede É também altamente Preocupante Que haja Ciclos eleitorais Na previsão De laqueaduras Em parte Devido A troca Clientelista A gente também Viu como Alguns políticos Estão importando Votos De outros municípios Isso foi trabalho Com Danny Hidalgo De MIT E em parte Em parte dessa razão As revisões eleitorais Diminuem A continuidade Do poder Dos prefeitos Em 18% Mas quero dizer Brasil é um livro No mundial Entera Na luta Contra Compras de votos Eu estou escrevendo Um livro Sobre Clientelismo No Brasil Aqueles que Sempre disponham A colaborar Podem entrar Em contato Comigo Pelo e-mail Que está lá Gostaria De fazer Entrevistas Mas depois Disso A gente Também pode Fazer Pelo telefone Eu sei Que Vocês Por conta Da posição Estratégica Que vocês Ocupam Seria muito Bom Conversar Com vocês Então Muito obrigado Por todo O seu tempo E pelo convite De FonaCarte Que é uma organização Ótima Muito obrigado Tchau